Um ano atrás a gente pensou em buscar alguma coisa para a gente morar. Eu estava pesquisando alguns imóveis porque a gente achava que não era muito possível, a gente achava que não ia ter uma renda suficiente ou entrada suficiente. Já conheci a Torre Stool através de redes sociais. Então esse ano eu realmente decidi que eu ia começar a procurar e me aprofundar nesse assunto e realmente buscar um imóvel. E quando ele disse que era possível e a gente viu que dava no nosso orçamento, a gente disse, nossa, não acredito, sério? Claro que dá, é possível. Vi que é verdade, que é bem fácil, bem prático e que todo mundo ali é bem atencioso. Se tu tiver qualquer dúvida, eles vão te explicar bem certinho como é que funciona. É só correr atrás que consegue. E eu poderia indicar isso de com certeza Torre Sul. Tchau, tchau.